Livro Gressus 5. Olá, Jardim 2, tudo bem? Vamos começar mais uma unidade do nosso livro. É a unidade 3, histórias e mais histórias. Estão preparados? Olá, Jardim 2! Hoje é dia de unidade nova do nosso livro Gressus Coliedro. Vamos iniciar na unidade 3. E o tema da unidade 3, eu tenho certeza que vocês adoram. Ó, histórias e mais histórias. Então, lá na página do nosso livro Gressus, tem esse título aqui, histórias e mais histórias. E vocês vão usar bastante a imaginação. As histórias que nós contamos aqui na sala, muitas vezes são histórias engraçadas, histórias que tem final feliz, tem também as fábulas. As fábulas, as características das fábulas, é que os animais, eles têm voz, têm sentimentos e vocês adoram histórias. Então, ao longo dessa unidade, nós conheceremos várias histórias legais, né? Qual a sensação de ouvir histórias, quais os livros que vocês mais gostam de ler e assim por diante, tá bom? E hoje, o que vocês vão fazer? Aqui no comecinho da nossa unidade, tem três crianças segurando um livro cada uma. Então, vocês vão pintar a capa desses livros bem coloridos, tá bom? A Tia Euclina quer ver o capricho de vocês aí, ilustrando a primeira página da nossa unidade três. Combinado? Então, agora é com vocês. Capricho na pintura, tá? Depois nós vamos conhecer muitas histórias nessa unidade. Atenção aos beats de Artista da Semana, Salvador Dali A Velhice de Guilherme Tell Os Primeiros Dias da Primavera Canabalismo de Outono Gala com duas costeletas de carneiro em equilíbrio sobre o seu ombro Cisdeis refletindo elefantes Construção mole com feijões cozidos Galateia das esferas A Cesta do Pão A Persistência da Memória Os Elefantes Atenção aos beats de Imagens Frutas Laranja Banana Jatobá Jatobá Melancia Melão de São Caetano Jaca Papaya Papaya Uva Maçã Abacaxi Atenção para os beats de numerais Esta semana Iremos aprender a contar de 5 em 5 5 10 15 20 20 25 30 35 40 45 Atenção para os bits de quantidades Atenção para os bits de quantidades Esta semana iremos aprender a contar de 5 em 5 Vamos lá Vamos lá 10 15 20 20 25 30 35 40 45 45 50 Atenção aos bits de palavras Tapete Time Tomada Turma Tesoura Tesoura Telhado Teclado Torta Touro Torrada Sal duro ぶ Seval Meagre Posa fame mod cron Pas An De Para Base